E com a grande demanda por cafés especiais no mercado, produtores estão se especializando na classificação do café como forma de agregar maior qualidade e valor ao tão apreciado produto. O café pode ter diversos tipos de aroma e sabor e para chegar a esta definição, o profissional capacitado é o provador de café. Em Alfenas, um curso de classificação de cafés especiais foi promovido pelo Senar e a Cochupé, voltado a pessoas da área da produção de café. O objetivo é capacitar os participantes a entenderem sobre café especial. O pessoal tem muita dúvida, os produtores estão fazendo, sobre o que é a pontuação de café principalmente. Então com esse curso eles conseguem entender e também interpretar o lado do degustador de café quando procura esses cafés que o mercado também está pedindo. O Senar oferece os cursos para o campo, para a família do campo, para os produtores rurais. E o curso é gratuito. Os participantes do curso aprendem todo o processo da classificação do café que vai da escolha da amostra, a torrefação, pesagem, moagem e a degustação das amostras. Eu sou filha de produtora e herdei a fazenda e estou me aprimorando para acompanhar o mercado que está pedindo inclusive cafés de mulheres. E o Senar tem uma boa equipe de professores, eu já fiz degustação, estou fazendo cafés especiais, pretendo fazer a torre, para que tenha mais acessibilidade, facilidade. O mercado de café hoje em dia é só em volta do café especial, porque como em todos os segmentos, todo mundo quer o melhor. Precisamos sempre ter o melhor do melhor para atender a demanda. E quem não tiver com esse pensamento em mente está fora do mercado. O que comote hoje não está nem cobrindo os custos e é melhor para o produtor e para o consumidor, agregando valor e qualidade ao mesmo tempo. A degustação se faz em quatro etapas para se chegar ao resultado e o café ter a sua classificação. O degustador de café precisa de experiência, está trabalhando o lado sensorial dele, o olfato, o lado gustativo, então é importante sempre estar com esse treinamento. O degustador de café se forma com o tempo e o curso serve como base. Eu também comecei em um curso de Senar. A demanda do mercado por cafés especiais está aumentando e surgindo ótimas oportunidades para os produtores. Guilherme Rocha é produtor de café e já está no mercado com uma marca própria, oferecendo o café especial em várias versões e até em cápsulas. Como o mercado está em expansão, o produtor tem que procurar fazer com maior qualidade, com mais dedicação, para que o seu produto seja valorizado. Legenda Adriana Zanotto